Eu sou o Ângelo Aroussa E eu sou o Vitor Zeni E tá começando mais um Kriptonita Responde Online, brincadeira Pois é, Ângelo Fala, Vitor Tudo bom? Começamos mais uma temporada aqui do Kriptonita Responde E começamos hoje com um assunto Um tanto quanto... Polêmico? Mamilos, são muito polêmicos Polêmico É, foi muito bem discutido, né? É, o que tá sendo muito discutido Que é o Quarteto Fantástico no cinema Com esse novo filme Agora de 2015 do Quarteto Fantástico Tá todo mundo falando, e aí? Essa estampa mais jovial, né? Os meninos mais novos Pois é, e foi um fracasso no cinema, né? Todo mundo criticando bastante E a gente se pergunta Qual é o futuro do Quarteto Fantástico no cinema, Ângelo? Não adianta querer esconder Eu vejo o futuro De quem que é a culpa? A culpa é da Marvel? A culpa é da Fox? A culpa é sua? A culpa é sua? De quem que é a culpa? Reed Richards? De quem que é a culpa? Quem matou o Dett Hortman? Escreva para a caixa postal 7.812, São Paulo Dizendo quem matou o Dett Hortman É triste isso, né, Ângelo? Porque o Quarteto Fantástico foi, por muitos anos, a galinha dos ovos de ouro Exato, foi o que salvou a Marvel No momento que a DC já tinha a Liga da Justiça, né? Estava muito bem popularizado Porque antigamente tinha aquele negócio de um herói e uma revistinha Na hora que juntou um grupo de heróis Sempre faz muito sucesso o grupo de heróis E a Marvel não tinha nenhum grupo de super-heróis E hoje nós temos o quê? A gente ter a Marvel cancelou as HQs do Quarteto Fantástico, né? A gente não tem devido aos direitos autorais da Fox Todo aquele esquema que todo mundo já tá cansado de saber Não só o HQ, né? Produção também de todas as outras coisas do ramo Brinquedo, tudo O pôster do Quarteto Fantástico Da Marvel de 2015 que lançou atualmente, né? Tá sem o Quarteto Fantástico lá no pôster Que coisa, gente, olha isso Por causa desses direitos com a Fox Mas vamos ao que interessa, que são os filmes, né? É, vamos lá O primeiro deles foi em 1964 Aquela coisa maravilhosa Foi um filme, um telefilme, né? Não foi nem um filme pro cinema Foi um telefilme de baixíssimo orçamento Que foi feito só pra Fox não perder os direitos do Quarteto Fantástico Pra segurar ali o Quarteto Fantástico, exatamente Aí depois em 2005, né? Um pouquinho mais apresentável o filme, né? Tivemos os atores mais famosos É, a Jessica Alba salvou muita coisa A Jessica Alba fez a parte dela, cumpriu bem Né? Mas também não foi aquela coisa, não foi esperado Não, não, foi bem, bem ruimzinho A galera, a crítica foi bem Foi Pesada em cima do filme de 2005 Principalmente falando que as piadinhas eram fracas, né? Porque o Quarteto Fantástico tem essa característica, né? De ter esse lado engraçado e tudo E realmente não teve isso Em 2007 eles tiveram a continuação Que foi o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado Que foi pior ainda E deu fim, né? Porque esse Quarteto Fantástico ia ser uma trilogia, né? Exato E eles nem fizeram o terceiro de tão ruim que foram os outros dois Por conta da popularidade do segundo A bilheteria não foi muito legal Exato Esperava suspender, foi o contrário Caramba Isso É muito chato Gente, agora em 2015 tivemos esse lixo Esse A gente acabou de voltar Cadê o ingresso de cinema? A gente acabou de voltar Assistimos lá, pessoal Ó, acabamos de voltar de cinema É E a gente E cinema vazio Cinema vazio, né? Na estreia, né? A gente foi na estreia, lembrando, hein, galera? Pesado, hein? E foi ruim, né? O filminho Fraco Assim, você assistindo o filme Você fica... Assim, lógico Teve tanta crítica Pré-estreia do filme Que você já vai um pouco armado Assistir o filme Mas aí a gente pensou e falou assim Não, vamos limpar a cabeça e vamos assistir Vamos tirar nossa própria conclusão É Só que realmente, pessoal Ó, você pega pra assistir o filme Não tem nada empolgante no filme Assim Não Você começa a assistir e você fica esperando Você espera Aí você espera Acabou o filme Ah, já acabou A primeira grande crítica que fizeram com o Quartamento Fantástico Foi devido ao Tocha Humana negro, né? É, trocaram a etnia do Tocha Humana E muita gente criticou, não sei o que Mas assim Pelo que eu senti É pelo fato dele ser irmão Do parentesco Da Susan Storm com ele Exato, o parentesmo de sangue É... Aí explicar Isso, o parentesmo de sangue É claro Sempre teve E aí entrou aquela coisa da adoção da Susan Storm É, que a galera não achou muito legal Também não gostei É... Não sou preconceituoso Não somos preconceituosos Longe disso Claro que não É... Mas, cara Coloca o Ben negro, então Ou até o Reed Richards É, porque assim Não é por ter trocado o personagem É por ter trocado Mexer na corrente sanguínea Na familiaridade sanguínea dos dois Talvez já mudou muita coisa Já perde aquela coisa do personagem E pelo fato deles serem muito jovens também Eles são muito jovens no filme Verdade Às vezes eu parecia que eu tava assistindo A Malhação do Portanto Fantástico Eu me senti assistindo um episódio De Meninas Superpoderosas Elenco ruim Caracterização ruim E por acidente O diretor derramou uma porção De roteiro cagado E assim foi criado o Quarteto Fantástico Outra coisa que é legal falar O Josh Trash, que é o diretor do filme Ele postou no Twitter dele Ah, eu tinha um filme bem melhor Eu tinha uma ideia bem melhor Mas não foi deixado eu fazer Exato Meio que dando... É... Dando uma indireta pra Fox aí E depois ele apagou E não citou nomes Mas claro Ele apagou, né Ele é... Eu tô na internet, filho A gente faz print das coisas Ele esquece É um segundo só Ele esquece Então também acho que ele tá fora da direção Dos próximos filmes aí E a data que era pra sair o Quarteto Fantástico Já tem boatos De que talvez seja o Deadpool 2 Mais uma vez Angela Marvel não acertou a fórmula do Quarteto Fantástico E a pergunta que fica é E agora? O que que vai acontecer? Porque eles estavam planejando Um filme do Quarteto Fantástico Para o ano de 2017 Que seria a continuação desse Já foi cancelado E também planejaram Um crossover com os X-Men Também que tá na mão da Fox E parece que eles não vão fazer mais Devido a... Foi uma... A bilheteria foi muito ruim, né Pra um filme de super-herói Da dimensão do Quarteto Fantástico A bilheteria foi muito ruim E o que que vocês acham? Comentem aqui O que que vocês acham Que o futuro do Quarteto Fantástico Nosso futuro Depende de aprofundarmos Essas ideias A responsabilidade Cairá nos ombros Das gerações futuras E chegou a hora Da gente lançar A primeira promoção Do Kriptonita Depois de um ano Vocês é quem ganham Fizemos um ano de canal E vocês vão poder ganhar Olha que beleza Essas lindas camisetas Do Kriptonita Olha só Especialmente desenvolvidas Tem a preta E tem a azul E o que fazer Para ganhá-las? Você Olha Presta atenção O regulamento tá aqui Na descrição Mas você vai compartilhar Os nossos vídeos A partir de agora Todos os vídeos novos Que forem lançados Do Kriptonita Você vai compartilhar Diretamente da nossa página Exatamente Para a gente saber Que você compartilhou Exatamente E quem compartilhar Os nossos vídeos Lá na página do Face Aquele que compartilhar Que tiver mais likes Vai concorrer A essa super camiseta Exatamente Então os que tiverem mais likes Vão ficar entre os top 10 Quem tiver mais likes E a gente sorteia E ganha Esta camiseta Maravilhosa do Kriptonita Tá bom? Então Beleza? O resultado sai Dia 10 de setembro Aqui no Kriptonita Responde Compartilha Ajuda divulgar Aqui você tem a chance maior De ganhar E ela chega na sua casa A gente é muito bom Que bonitinha Aqui ó Que maravilha Os Vingadores A Liga da Justiça Quem fez essa arte É muito bom É muito bom Para não ter treta de fangola É isso aí galera Esse foi mais um Kriptonita Responde Divulguem Dê o like Corre a camiseta E continuem nos assistindo E semana que vem Eu volto com o Kriptonita Normal Depois a outra semana Kriptonita Responde de novo Já tá valendo hein galera É isso aí Angelão Até semana que vem Valeu então Até Nós continuamos vivos De frente do quarteto fantástico Tá Até 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 Até